Tem muita live no YouTube do jogo do tigrinho, mas isso aí é tudo conta fake né irmão, esse é o grande problema, tá ligado? Esse é o grande problema, isso é muito antigo, se vocês forem olhar isso, isso vem desde o tempo que eu critico o FIFA Lembra o FIFA, quando era FIFA, agora é outra coisa né, agora mudou o nome O FIFA, ele é um jogo, todos esses youtubers, e eu tô falando FIFA porque é um belo exemplo né Mas cara, eu lembro de uma vez que o Jonathan me mostrou um vídeo, porque o Jonathan já gastou algum dinheiro no FIFA né, pra comprar aqueles jogadores Todo ano compra os jogadores de novo, eu não julgo né, eu não julgo porque cada um gasta o seu dinheiro com bem entender A questão é que assim, o Jonathan me mostrou que tipo tem uma carta lá no baralho do FIFA, que ela tem sei lá 0.05% de chance de cair no baralho E um cara abriu um desses youtubers patrocinados pela EA, patrocinados pelo FIFA né Abriu e literalmente num baralho, veio 5 daquelas cartas cara, ele abriu um deckzinho daqueles, sei lá, vem 5 cartas E veio as 5 cartas de 0.05% de chance de vir Qual que é a chance disso acontecer, tá ligado? Qual que é uma anomalia estatística, qual que é a probabilidade disso acontecer Então tipo assim, e eu não posso falar nada cara, porque há alguns anos atrás eu jogava um joguinho de celular Onde eu até fiz vídeos no canal da Chip Art, gastando 100 dólares Ah, eu vou abrir um pacote de 100 dólares, tá ligado? E eu fiz acho que 2 ou 3 vídeos desses, tá ligado? Onde eu gastei, e eu gastei sei lá, uns 1000 dólares Na época eu devo ter gastado uns 1000 dólares naquele jogo Mas num período longo de tempo, eu joguei o jogo por sei lá, 2, 3 anos, tá ligado? E... É o Summoner Wars, é o Summoner Wars Então tipo assim, eu gastei, eu gastei 1000 dólares, 1000 e poucos dólares talvez naquele jogo Num período grande de tempo O que não tira o meu demérito né, eu tava errado em fazer isso Mas a questão é, por que que tu gasta? Por que que tu gasta cara? Tu entra na live do cara, na tua hora é um cara que faz live de Summoner Wars lá Ou de FIFA, ou de qualquer, ou do jogo que tu gosta Aí ele vai, ah vou abrir esse pacote de 100 dólares Porra meu, eu lembro até hoje cara, eu lembro até hoje Tem um cara que eu acompanhava lá da gringa Ele falava inglês, mas eu acho que ele era da Tailândia, sei lá E o cara, ele tinha um sotaque bem engraçado assim, bem legal E ele foi abrir um pacotinho lá de 100 dólares cara E veio um panda de luz Tá ligado? Era tipo o Kung Fu Panda né E veio um panda de luz, e eu falei, irmão Meu cu é... Ele baixou a pressão, meu Deus do céu Já peguei a carteira, falei, cara Se ele ganhou um panda de luz, por que que eu não vou ganhar um panda de luz? Por que que eu não vou ganhar um panda de luz também, caralho? Claro, o desenvolvedor coloca lá e bota assim If, esse nome né, if esse youtuber Lucky vezes 100 A sorte dele é vezes 100, é vezes 200, é vezes 300, é vezes 500 Por quê? Porque é um chamativo Aí vai o idiota do André Cara, eu juro pra vocês Eu juro pra vocês O Jefferson Sabino comentou Eu juro pra vocês Fui lá Fui abrir meu pergaminho Meu pergaminho de... Paguei 100 dólares Tu pagando 100 dólares Tu ganhava um monte de pergaminho pra sumonar uns monstrinhos E tu ganhava um pergaminho que garantia ali um 4 ou 5 estrelas Era o bichinho né, 5 estrelas é a maior raridade Então vinha 4 ou 5 estrelas de dark ou luz e tal Era de trevas ou luz Eu fui abrir Veio uma Hawa Hawa de luz Hawa de luz, Hawa de trevas, sei lá qual que era Cara, eu lembro até hoje cara Que eu me senti tão idiota Eu juro pra vocês Eu me senti tão idiota Porque eu falo assim Cara, é óbvio que esse vídeo foi feito pra manipular idiotas como eu E eu falo assim Pô, tem que parar dessa merda, tá ligado E eu parei cara Eu parei e nunca mais joguei, tá ligado E eu parei, eu lembro até hoje que Um ano, dois anos depois Eu fui acessar minha conta de novo E tá lá, tem um monte de pergaminho fechado Tem um monte de pergaminho Porque foi dessa vez Eu abri só o pergaminho que o cara tinha aberto E ganhado um dos bichos mais foda do jogo E eu abrigo em um pedaço de bosta, tá ligado No saco de lixo completo E tá lá cheio de pergaminho pra mim sumonar E não sei o que, bichinho Um monte de coisinha lá Eu falei, irmão, quer saber? Foda-se essa merda Tá ligado? Eu não vou mais ser o idiota de botar esse dinheiro Então tipo assim Vocês tem que entender Quando vocês veem um cara jogando um joguinho ali Ao vivo Ah, o cara ganhou 20 mil O cara ganhou 30 mil O cara ganhou 50 mil Muitas dessas contas Muitas dessas contas que o pessoal joga São contas que são modificadas pelos desenvolvedores E ah, mas o cara não ganhou 50 mil? Provavelmente ele ganhou 50 mil Provavelmente ele ganhou um pagamento único de 50 mil Tem o maior lixo da internet hoje É um youtuber chamado XQC Ele é o maior tweet streamer Faz anos já Ele é maior que o Gaules Ele é o maior tweet streamer da Twitch hoje É o XQC E o XQC hoje Ele só faz gamble É gamble Gamble, gamble, gamble É react Ele fica olhando o YouTube o dia inteiro YouTube, TikTok E gamble Ah, pessoal Hoje eu vou apostar 200 mil dólares Tá ligado? E ele literalmente Ele bota 200 mil dólares Provavelmente fake Provavelmente valor fake E ele gasta 200 mil dólares numa tarde Ele fala Não, vou jogar 200 mil dólares Daí tem dia que ele ganha 100 mil Tem dia que ele ganha 200 mil Tem dia que ele ganha 1 milhão Tem dia que ele perde meio milhão Tem dia que... E assim vai Tá ligado? Mas o que esse cara tá fazendo? Esse cara tá dando o exemplo Novamente Provavelmente uma conta burlada Uma conta fake já pelos desenvolvedores Pra ele sempre se manter num over ali Sempre ter um pouco de ganho Pra quê? Porque esse cara tá fazendo live Esse cara tá fazendo live lá E estimulando 50, 60 mil pessoas Que tão olhando ele Entendeu? E aí tu bota o nariz de palhaço Igual eu já coloquei E eu assumo isso E eu assumo isso De ver um cara Abrindo um panda de luz E tu fala Caraca Cadê o Pix aqui? O Pix na tela Pix na tela pra apagar aqui Entendeu? E mete 100 dólares lá E torre em 15 segundos Tá ligado? É uma pica, irmão É uma pica O bagulho é pay to win total O bagulho é pay to win total O FIFA é pay to win O Summoner Wars é pay to win Tudo é pay to win Tá ligado? E tu literalmente No Summoner Wars lá Tu ficava Tu podia ficar tipo 20 dias Cara 20 dias Pra vir uma runa perfeita Ou tu pode pagar 10 dólares e 99 Por um pacote de runa Que tem 90% de chance De ter uma runa perfeita Entendeu? E aí tu pega lá No Brasil 10 dólares é caro Mas pra um cara Que ganha 15 dólares Num burger no McDonald's Daqui a pouco Bota 100, 200, 300 dólares Por mês ali Não é tão caro Pra ele, né? Então é assim, cara É o bagulho É feito pra criar gatilhos Na tua cabeça E tu vê Pô, se o XQC Ganhou 10 mil dólares ali Por que eu não posso ganhar? Se o cara tirou a cartinha Do Bebeto Com bordinha preta Por que eu não vou tirar? Pô, Bebeto Eu peguei pesado, né? Mas o cara tirou Do Pelé Com a bordinha preta Com não sei o que Papapã Bordinha preta Com arco-íris Não sei o que lá É a mais top do mundo Por que eu não vou tirar? Vou botar 100 dólares também Vou botar 50 dólares também Entendeu? Então é tudo feito Pra ter gatilhos na tua mente Pra ti, ó Pra ti ferrar Então tipo assim Eu não vou dizer que eu era viciado Eu era viciado no jogo Não em gastar dinheiro no jogo Tá ligado? Porque eu fazia lá Fazer os negócios Mas cara, chega um ponto Que eu falei Cara, eu tô aqui fazendo o que? Além de tá gastando meu tempo Num joguinho Somente de repetição Que até Depois que eu parei de jogar Eles botaram tudo Pra utilizar automático Só botar assim Jogar 10 vezes essa dungeon Ele fazia 10 vezes a dungeon Depois não tinha Quando eu jogava Não tinha isso Mas O que eu quero dizer é, cara Vocês tem que se ligar Que essas porra É tudo fake É tudo conta fake Pra Você que é idiota Que tá olhando essas porras Falar Nossa, cara Olha a sorte que esse cara teve Essa sorte de poder ter sido minha Entendeu? E vai lá e ó Pá Senta no patê E vai lá e ó E vai lá e ó